De novo eu descuidei de mim, de novo eu esqueci que eu não podia fazer aquilo. Assiste esse vídeo até o fim e você vai descobrir onde tudo começou. E eu tenho certeza que se está funcionando para mim, vai te ajudar muito. Quando a gente otimiza o teu metabolismo, você tem mais energia. Mas olha, interessante, uma coisa muito importante, tá, Joana? Que a gente pensa que eu só vou para a academia quando tiver energia. Eu só vou acordar cedo quando eu estiver bem descansado. E isso não é assim. Nosso corpo funciona ao contrário. Lembra quando você começou, você estava acabada. E eu falei para você, você vai se arrastando a fazer exercício, lembra? Vai, se arrasta e faça. E exatamente porque você se arrastou e fez que a energia vem. Então, ter disposição para fazer uma atividade, ter energia ao acordar, ter vontade de ir, ele foi conquistado. Você conquistou com esforço e dedicação. No início foi na marra. Então, porque se você esperasse um dia, assim, eu vou esperar o dia que eu acopo, vai dar, assim, com tanta energia que eu vou fazer uma maratona. Esse dia nunca vai chegar. Não, não. A gente só tem energia porque você fez primeiro a tua parte. Sim. Então, isso é importante. Então, quando a gente está naquele... Eu sempre falo que a gente está no buraco, né? Aquele momento ruim. Quando você está no buraco, é a atitude, é a ação, é o começo. Sem desculpas, mesmo com dor, mesmo com dificuldade, tem que fazer. Ah, então, nesse ponto, então, tem a ver comigo mesmo. A minha força de vontade venceu esse obstáculo, então. É isso, doutora? Isso. Tem a ver com decisão. Tem a ver com escolha. Agora, existe no processo de mudança algumas etapas, sabia, Joana? Ninguém muda assim num dia. Não. Você acordou e agora sou um atleta. Não. Não. Agora virei fitness, atleta, sarado, não como mais besteira. Ninguém muda assim. Toda mudança tem um processo, sabia? Primeira etapa é a conscientização. Você saber que você precisa mudar. Então, a gente sentou, conversamos, tínhamos três razões pelas quais você mesma relatou os motivos pelos quais você tinha que mudar. Então, você estava conscientizada que havia necessidade de mudança. Você entendeu. Aí, então, no início você não sabia. Aí você passou a saber. Depois que você sabe, a gente negocia, sabia? A gente negocia com a gente mesmo. A gente tem gente que negocia anos. E tem gente que decide e começa na hora. Esse tempo de negociação interna, com qualquer mudança, não estou falando só de estilo de vida, não. Qualquer mudança em qualquer área da vida é o que determina o sucesso ou fracasso da nossa escolha. Então, eu entendi que preciso mudar. Aí eu fico negociando. Eu vou começar amanhã, vou começar na segunda, ano que vem, primeiro de janeiro, primeiro de dezembro, não sei o quê. Ah, quando a lua nascer de saia, vou fazer quando o sol, entendeu. Então, essa negociação é um processo interno. Eu, assim, que eu tenho visto que as pessoas que têm a negociação zero consigo mesmas, ou seja, entendi, tem que fazer, estou fazendo. São as que mais sucesso têm, não somente nos resultados com o físico, senão os resultados para a vida, para qualquer trabalho, para qualquer coisa. Não negocie, entendi, tem o que fazer, planeje e execute, faça. Aí o segundo passo é começar. Desculpa, pode falar. Não, desculpa, eu vou te cortar, mas é porque eu usei uma desculpa que eu sempre ouvi. Ah, eu cheguei nos 50 anos, estou 49 anos, o cansaço da idade chegou. Eu estava num período de tempo achando que era o cansaço da idade, que eu tinha chegado nos 50 anos, e falei assim, poxa, eu estou cansada, deve ser por isso que o meu metabolismo está lento, por isso que eu estou engordando, retendo líquido, e é por isso que eu não quero ir para a academia, porque eu achei que eu estava velha, que eu estava velha, e chegou a idade, e é isso que era bater da idade. Hoje, eu sei que eu não estou velha, no meu áudio 50, não estou velha, e que eu ainda dou algum gás ainda, porque eu estou fazendo bonita na aula da Spine, na aula de Spine. Imagina. Não, com certeza. Então, assim, hoje você não só não é velha, como que está menos na metade da vida. Nós podemos chegar aos 100 anos, ser centenários, 120 anos, com muita saúde, se a gente se cuidar. E não há tempo errado para começar. O importante é começar. Você pode começar com 15 anos, com 17, com 20 ou com 60. O importante é dar o primeiro passo e permanecer na escolha. Então, depois que você negocia no processo de mudança, você começa. Aí o início. Então, comecei. Aí o terceiro passinho para você ter uma mudança significativa na tua vida. E a parte mais complicada da mudança é manter a escolha. Então, muitas pessoas conscientizam, começam, negociam, executam e não duram muito tempo e desistem. Então, para a gente dizer realmente, eu mudei, eu consegui fazer uma mudança de verdadeira, você tem que passar por essas fases e ficar firme na consistência da mudança. Não, agora eu vou manter, eu não vou parar. Vão vir coisas para atrapalhar, por exemplo, você vai viajar. Ah, mas eu vou viajar, vou ter que parar. Ah, eu vou sair de férias, vou ter que parar. Ah, estou trabalhando muito, vou ter que parar. Então, essas são desculpas. A gente não pode parar. Você está na Islândia, vai fazer exercício. Você voltou para o Rio, vai fazer exercício. Se você está em, como é o nome da cidade que você fica, coração esquecido. Espírito Santo, Vitória. Vitória, você vai, Vitória, você tem que fazer. Então, não interessa onde você vai. Ah, mas eu vou sair de férias, você vai fazer. Ah, eu estou trabalhando muito, você vai fazer. Leva o tênis da bolsa, tem que levar o tênis. Tem que levar um tênis. Ah, não levei tênis, vai sem sapato, mas vai fazer. Entendeu? Então, assim, essa decisão da escolha tem que se manter. E aí, sim, eu posso dizer que você mudou. E eu realmente acho, Joana, que dessa vez você mudou. Então, essa mudança é permanente. Mas e se é depois que eu tiver vontade de parar de fazer essa dieta? É dieta que eu estou fazendo, doutora? O que é isso? Não, não. Olha só. Quando você fala a palavra dieta, tem um início e um fim. E nosso cérebro é muito poderoso. Vou te dar um exemplo clássico na escola, quando a gente fala assim, eu vou estudar para a prova da sexta-feira. Você estuda para a prova da sexta, vá fazer a prova na sexta, você lembra de tudo, gavarita a prova, você tira um notão e no sábado você não lembra de nada. E você fala, ué, sábado, o que eu respondi mesmo? Eu não me lembro. Aí, fala assim, gente, mas ontem eu lembrava de tudo. Por que que nosso cérebro fez isso? Porque nós pedimos a ele estudar para a prova da sexta. O que que ele entendeu? Eu vou reter essa informação até sexta. Sábado eu esqueço tudo. Eu jogo fora essa informação. E quando a gente faz dieta, é igualzinho de estudar para a prova da sexta. Quando a gente fala, vou fazer uma dieta para até conseguir o casamento com 50 quilos, até conseguir não sei o que, com o tamanho do vestido. Para entrar no vestido da noite. Exatamente. O que que teu cérebro entende? Vamos fazer essas coisas até aquele dia. Quando chega o dia e você faz, é como se fosse o dia da prova, no dia seguinte, teu cérebro diz o que? Acabou. Você volta sem raciocinar. É uma coisa meio que automática. Teu cérebro é muito poderoso. Ele volta e começa a fazer tudo de errado. Um mês depois você está com dor do peso que você estava. Então, a palavra dieta não é uma coisa que convém à nossa cabeça. Nossa cabeça não entende muito bem essa palavra. Então, não fala dieta, coração. Vai falar assim. Estilo de comida. Meu estilo de vida. Eu aprendi a me alimentar. E o que que você pode exemplificar? O que que é estilo de comida, doutora? O que que é? Porque, por exemplo, nós sabemos que tem muitos estilos de comida, né? Tem pessoas que são veganos, vegetarianos, que não gostam de carne. Tem pessoas que fazem jejum intermitente, dieta cetogênica, low carb. Tem, enfim, dieta do mediterrâneo. Ou seja, tem vários nomes para vários estilos de comida. O que que a gente precisa fazer? É entender qual estilo eu consigo me adaptar. Por exemplo, se vocês me pedirem ser vegetariana ou vegana, Eu, Rodales, eu sou extremamente carnívora. Eu adoro um bife, uma carne, entendeu? Então, para mim é impossível ser vegana. Para mim, claro. Tira a carne. Eu posso tirar uns dias, posso reduzir, né? Mas tirar, às vezes, não consigo. Porque eu amo carne. Além de amar a carne. Ela não me faz mal. Tem os seus benefícios. Lógico que tudo que é exagerado faz mal. Mas dentro de um certo padrão, ela é benéfica para a nossa saúde. Então, eu mantenho. Agora, eu entendi que aquele alimento é mortal. Ele me mata. Se você entende que o alimento não contribui em nada com a tua saúde, em nada, realmente a gente tem que tirá-lo do teu estilo de vida, da tua maneira de viver. Aí, a gente pode adaptar esses diferentes estilos de nutrição para você criar um estilo próprio. Uma coisa que você consiga sustentar e viver assim. Isso é um aprendizado. Você está aprendendo a comer. Então, você, por exemplo, para você, o glúten e o carbo de gato simples não são teus amigos. Não. Para você, João, Então, você estava com algumas questões no sangue e tal, que aquilo realmente precisava ser abolido, retirado. Que, de fato, estava matando. Então, esses alimentos você tirou do teu cardápio e você colocou outras coisas. Você está aprendendo a comer. Sim. E aí E aí